Olá estudantes da série, nesse vídeo vamos falar sobre neoliberalismo. Para entendermos um pouquinho do neoliberalismo, obviamente temos que partir de uma origem básica, conceito. Dentro desse conceito e funcionamento, que é o nosso primeiro questionamento, é que teremos uma noção de como é essa estrutura que nos alicerça em termos econômicos, chamado neoliberalismo. Essa questão do neoliberalismo, ela é fundamentada por uma situação literalmente de embate econômico. Embate entre quais forças? Forças políticas e forças econômicas. Isso retrata, logicamente, um puxar e um visual que temos que observar que vem desde primórdios do movimento capitalista. Mas a economia, ela foi se modificando no período capitalista. Então, ao olhar as imagens aqui, a gente percebe o globinho sendo sustentado por todo o valor monetário e esse cifrãozinho indicando dinheiro, 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 que é o principal motor no capitalismo, a busca do lucro. O capitalismo sendo algo bem antigo, oriundo do século XV, literalmente, como estamos no século XXI, foi se estruturando nesse processo. E é interessante que ao chegarmos em pleno século XX, a gente observa o neoliberalismo como sendo uma redução máxima da potencialidade do Estado em termos econômicos. Ou seja, é olhar o Estado no que diz respeito à organização, fundamentação e governo como sendo uma unidade que intervém minimamente no comércio. O que é esse mínimo? É uma intervenção sobre fiscalização, direcionamento, organização, cobrança de impostos, mas nunca deve ser visto de maneira literal como um domínio e sim uma orientação indireta. Por isso que aparece a palavra Estado mínimo. Até por isso a imagem mostrando que literalmente o mundo passou a ser uma colcha de retalhos onde as grandes empresas, aleatoriamente, vão dividindo e se organizando para observar fontes energéticas, mão de obra, potenciais consumidores, isso tudo nas pautas das relações econômicas. Sem muito incomodar-se com as relações políticas, que só virão à tona se, e talmente se, houver uma crise ou outra questão que leve a uma autoridade, um domínio governamental. Nesse quesito, vamos então delimitar o conceito de neoliberalismo. É uma doutrina política e econômica, defende uma intervenção mínima no Estado e na economia. É um mercado que, por ter essa intervenção mínima, faz uma autorregulação desse mercado e vai literalmente intervir em época de crise. Então, estes itens são extremamente importantes para que você tenha uma noção exata do que é neoliberalismo. Claro, e voltando àquela discussão, não aconteceu do dia para a noite. Dentro da sistemática que você percebe aqui, você tem desde as grandes navegações até os dias em que nós estamos vivendo. Nessa conjuntura, é que nós verificamos o seguinte, no início era muito comércio ligado a produto. Essa produção, logicamente, norteada pelo Estado. Só que o Estado, na época, não se chamava Estado. Você percebe muito mais a utilização da metrópole como nome. Protecionista, organizadora, mas que com o tempo viabilizou uma rentabilidade gigantesca e ainda com o bevislumbre do mais, passou a ser industrial. Então, a produção, ao ser de ir até o lugar, ela começou a ser produzida. À medida que se foi produzindo, ganhou-se cada vez mais. E neste ganho cada vez maior, lógico que cresceu cada vez mais a ganância e todo o sistema, literalmente embasado pelos mecanismos de globalização, foram explodindo. E chegando nesses dias atuais em que você percebe a mudança para a informação. Nessa informação, você percebe um ganho através do movimento. Aqui um resuminho rápido de toda essa sistemática, para que você tenha uma noção da evolução do liberalismo para o neoliberalismo. E espero que nesse vídeo em que nós falamos sobre o neoliberalismo, que vocês tenham gostado. Até breve! Transcrição e Legendas Pedro Negri